Quem é vivo sempre aparece, né gente? Finalmente veio com um videozinho novo nesse canal que eu estava morrendo, morrendo de saudades de gravar pra vocês e hoje então eu vou fazer um maqui e fala, contar como tá sendo a minha vida, como tá sendo a minha rotina porque que eu estou sumida desse canal então bora lá que eu vou fazer uma maquiagenzinha, gente, bem de leves que eu quero ver se eu tiro umas fotos hoje pra atualizar meu feed lá no Insta, inclusive se você não me segue, me siga lá que é arroba gabrieladiasalves porque eu sempre estou tentando pelo menos atualizar, aparecer lá nos stories porque aquele YouTube tá bem complicado, vou contar pra vocês e bora lá bater um papo que eu tô precisando muito, tô com muita saudade, sério, gente vamos lá começar a maquiar, começar um negócio bem basicão e os produtos que eu usava eu vou deixar aqui na descrição e é mais pra eu bater um papo mesmo com vocês porque eu tô precisando, tô bem sumida desse YouTube e bora lá Então, gente, pra quem não sabe, na verdade, eu estou no terceiro ano do ensino médio então é por isso que eu tô bem sumidinha, sabe, tá bem complicado de manter alguma rotina aqui no canal o último vídeo que eu postei foi o vlog do show da Katy Perry, né, que foi uma viagem foi algo super legal de eu compartilhar e que deu pra eu gravar, mas, sério, tá muito complicado eu falei que eu queria manter sim o canal porque é algo que me relaxa, cara sentar aqui e conversar com vocês é incrível, eu amo, sei lá, eu amo fazer isso, sabe eu faço de coração mesmo, até porque, né, a gente não ganha nada de dinheiro então eu faço porque realmente é algo que eu gosto de fazer mas tava faltando, sabe, eu tava precisando vir aqui e conversar com vocês sobre tudo que tá acontecendo na minha vida então por isso que eu resolvi fazer esse maqui e fala mas enfim, gente, eu... ah, uma coisa que eu queria contar primeiro pra vocês é que eu tirei meu aparelho, né, eu falei isso no outro vídeo e eu vou tentar gravar hoje porque hoje foi o seguinte, adiantei tudo cedo acordei cedinho pra estudar hoje é domingo e aí pra eu poder gravar à tarde porque eu já queria muito gravar e olha o corretivo, tá acabando esforça que dá certo aí eu queria muito gravar o vídeo e eu deixei tudo adiantadinho de manhã pra vocês ai, peraí, que eu não tenho essa coordenação de falar e maquiar ao mesmo tempo gente, deixa eu contar como tá sendo... ai, que burra como tá sendo a minha rotina pra vocês ai, o que que eu tava falando? gente, eu me perro nesse maqui e fala, meu Deus do céu a minha rotina tá bem doida e eu achei que eu queria gravar ai, eu tava falando do aparelho, né, que doido enfim, vou tentar gravar então hoje à tarde quem sabe depois desse vídeo eu já gravo o diário do aparelho que é o último, mas olha, tirei meu aparelhinho mas enfim, agora o foco do vlog desse maqui e fala ela realmente falar como tá sendo a minha rotina no terceiro ano e é o seguinte, eu até tentei gravar um vídeo de rotina de uma estudante do ensino médio, sabe que era um vídeo que eu assistia muito antes de entrar no terceiro mas gente, eu gravei, só que eu acho que não ficou legal porque não tem muito o que mostrar, sabe eu fico aqui no meu quarto, nesse cenário mesmo estudando e fazendo as coisas e ficou muito tipo, olha gente, agora eu vou fazer isso eu fazia, depois olha gente, eu vou fazer aquilo vou tentar gravar o mais legal pra postar ou vocês querem que eu poste mesmo assim pra entender como tá a minha rotina eu queria muito gravar mais vídeo sobre isso sobre o terceiro ano porque, cara, é algo que, assim minha vida tá baseada nisso, sabe e eu acho que muita gente que também tá no terceiro às vezes acha que, tipo, ai, só eu que tô nervoso só eu que tô assim e eu acho muito legal a gente mostrar porque na verdade você vai compartilhando seus anseios com seus amigos, com a galera que também tá nessa situação e cara, você vê que tá todo mundo no mesmo barco, sabe de nervosismo e de tudo eu gravei o vídeo que eu deixei aqui no card falando sobre as minhas expectativas pro terceiro ano e tal e eu falei que eu queria manter a calma e tal mas é muito difícil manter a calma realmente é um ano muito intenso onde você, cara, eu tô estudando pra caramba eu acho que todo mundo tá e é difícil você conciliar as coisas tipo o canal, que é algo que eu queria muito manter e ter um cronograma mas eu sei que eu não consigo porque bate aquele peso na consciência, sabe mesmo que você, sei lá, não queira bate aquele peso na consciência e é muito doido mas quanto a minha rotina, é o seguinte eu tenho aula, é óbvio, né segunda a sexta, normal, de manhã só que a gente tá com um projeto na minha escola que chama Super Terceiro então é uma parte da sala que quis enfim, se juntou e fez uma reunião na escola pra ter esse Super Terceiro ou seja, além das aulas de manhã a gente tem aula à tarde na terça-feira era o retorno normal que eu já tinha desde o primeiro ano que era uma vez por semana mas agora com o Super Terceiro a gente tá tendo além desse retorno uma vez por semana a gente tá tendo aula à tarde na quarta e na quinta e a gente fica da 1h50 até 5h30 e a cada 15 dias na quarta-feira por exemplo, essa semana que vai vir é desse jeito a gente tem uma aula, um laboratório de redação que fica da 5h30 até 7h então tipo assim, você entra na escola 7h da manhã e só sai 7h da noite por isso tá bem complicado, saca? e aí gente, eu tô estudando segunda e sexta eu botei meu crossfit porque cara, exercício é muito importante sério, não para de fazer exercício até pra te dar um ritmo de estudo pra tudo é muito importante eu sou uma pessoa que eu não vivo sem fazer exercício sem praticar atividade física então pra mim é muito necessário daí eu vou no crossfit e continuo normal e uma recomendação pra mim sério, não para de fazer um esporte se exercitar quando dá eu também caminho vou dar uma corrida porque pra mim é muito importante e aí eu nesses dias eu chego aqui à tarde tomo um banho, como e depois vou estudar à noite sabe? e aí você fica meio perdido porque é muita, muita coisa pra fazer eu ainda tô fazendo uma aula de redação particular então eu tenho que fazer mais duas redações por semana porque redação é algo que eu preciso muito dar um upgrade na minha nota é né? porque eu quero medicina, né? eu já falei isso aqui no canal eu não gosto de ficar repetindo porque a gente nunca sabe o dia de amanhã mas eu acho que tá quase decidido o que eu quero mesmo e é um curso muito concorrido e aí é muito chato gente falar e eu vou falar que é muito concorrido tipo, vocês já sabem que é muito concorrido mas eu acho que dando o nosso máximo e deixando tudo nas mãos de Deus vai dar tudo certo no fim sabe? eu acho que eu tô fazendo o que eu posso que é dar uma melhora e sabendo que a gente dá o nosso melhor assim, acho que não tem erro a gente já tem ali já tá tudo encaminhadinho mesmo que não seja da forma como a gente quer sabe? então, queria compartilhar com vocês então, como tá sendo a minha rotina e falar que tá tudo bem que, às vezes eu me sinto, cara muito nervosa mesmo é uma pressão como eu falei absurda você pensar nessas coisas de vestibular que tá chegando em tudo e tananã só que eu acho que a gente tem que viver também, sabe? apesar de parecer muito difícil todo mundo falar que é um dos melhores períodos da nossa vida então, tem que saber reconciliar e é algo que eu tô conversando muito tipo, com o pessoal da minha sala com as minhas amigas e é muito legal essa troca de experiência então, se você também tá nesse barco se você também tá no terceiro tá se desesperando enfim conversa comigo comenta aqui embaixo sei lá me chama no direct do insta que eu super vou ajudar conversar gostar de conversar enfim a gente troca ideia lá porque cara é muito louco esse período e às vezes pensar que é o último ano é assim surreal eu desacredito às vezes sabe assim quando a pessoa pergunta em que ano você tá na escola você fala terceiro e você para pra pensar e fala caraca eu tô no terceiro ano do ensino médio meu último ano é muito doido e aí tem que conciliar com prova da escola e vestibular e você fica meio assim mas pra mim assim estudando pra escola já é um estudo pro vestibular né fala sério vou aplicar a gente é um treino bem básico é um que eu fiz hoje mesmo porque eu tô com preguiça de passar muita maquiagem pra falar a verdade vou passar um spray desenfixador então calma aí pronto esse negócio tem um estudo muito bom ó esse aqui então é muito doido eu pensar que eu tô no meu último ano e gente eu tô outra coisa lá no meu instagram como eu falei vocês já vão me sigam lá de novo olha o zapai arroba gabriela de as almas eu tô postando todos os trotes que a gente tá fazendo porque apesar de tudo a gente tem que saber aproveitar né os nossos amigos enfim a escola que foi um período cara passei sei lá grande parte da minha vida indo pra escola pra aquele mesmo lugar com aquelas mesmas pessoas e que eu é muito doido pensar nessa mudança tão brusca que vai ter sei lá desse ano pro próximo independente das coisas que acontecerem do que der certo do que não der certo mas eu com certeza quero continuar compartilhando tudo isso no canal e sempre que der eu vou tirar um tempinho pra gravar outra coisa que dificulta um pouco pra mim na questão do canal é a questão de editar porque gravar querendo ou não é o mais fácil o difícil pra mim é editar principalmente tem o agravante que o meu computador vou tentar passar o rímel e falar o que é meio difícil o meu computador gente ele tá estragado então tipo assim eu edito no Movie Maker é o meu notebook e tipo fica travando e me dá muita aflição e o tempo né tempo é algo que você quer aproveitar e outra coisa não é que não tem tempo porque eu acho que dá pra gente administrar tempo pra tudo essa questão do computador e de que as vezes quando eu tenho tempo livre eu só quero relaxar sabe curtir a família sair um pouco de dentro do meu quarto e editar querendo ou não pra quem também é youtuber pra quem tem canal e tem noção desse meio sabe que editar dá muito trabalho e pensa se o computador ficar travando ou ter dificuldade pra salvar então isso é o que mais me pega mas eu tô com várias ideias de quadros pra fazer aqui no canal em relação ao terceiro ano gente sei lá se vocês querem que eu faça perguntas e respostas deixa a sugestão de vídeo aqui embaixo que eu super vou acatar então esse trem de ideia também tá meio difícil gente bate uns bloqueios criativos né e eu quero fazer vídeo sobre isso porque é muito o que eu tô vivendo sabe eu acho que se eu puder sei lá ajudar alguma pessoa com esse estilo de vídeo já vou ficar muito feliz agora calma aí que esse negócio é meio complicado gente em geral tá um negócio eu tô tentando manter a calma sabe é difícil e é muito chato porque às vezes as outras pessoas pensam que você consegue fazer tudo ainda mais se você for do estilo que gosta de meio que guardar tudo pra você as pessoas pensam que você tá pleníssima que tudo e eu acho que esse negócio da pessoa sei lá os outros esperarem muita coisa de você você tem que focar em você mesma sabe agora é algo que eu tô tentando muito trabalhar pra eu não tentar ceder as pressões externas que é algo que tem muito nesse negócio do terceiro ano com as pessoas colocarem um peso sobre você mas é sempre aquele negócio que eu já falei aqui uma vez que a gente tem que lembrar que a vida não é uma corrida uma caminhada e a gente tem que aproveitar cada coisa e não achar que a gente pode extrapolar nossos limites porque querendo ou não a gente conhece os nossos próprios limites sabe e às vezes é difícil porque eu falo uma coisa que é muito fácil falar e não colocar em prática porque esse negócio do terceiro ano é muito doido você é muito difícil viver só quem tá vivendo alguma vez se você já experimentou você sabe como que é se você tá vivendo isso ou se você ainda não viveu você ainda vai viver mas eu acho que cara eu tenho que manter a calma e é só mais um ano e sabe sem pressão gente vamos relax vamos ficar paz e amor e outra coisa que eu queria falar pra vocês desse negócio deixa eu só passar batonzinha batonzinha a luz tá estourada desse tanto gente voltei vocês me desculpem essa luz estourada essa cara branca no vídeo porque minha telinha não tem visor só resolver aparecer aqui e geralmente é difícil pra não ter sorte no dia que tem minha cara fica branca a luz fica estourada mas gente vai assim mesmo vocês me desculpem mas em vídeo já passei meu batonzinho ó bem simples basicão porque o importante daqui é realmente bater esse papo com vocês tava precisando tava com saudade de vocês meus lindos inscritos enfim, outra coisinha que eu queria falar é questão como eu falei que eu quero trazer um conteúdo diferente aqui pro canal eu tô com várias ideias e algumas ideias inclusive de fazer um vídeo aí vocês me falam se vocês têm esse interesse de fazer um vídeo sobre formatura porque querendo ou não formatura é algo que tá assim dentro do terceiro ano né enfim tem gente que não gosta mas é algo que vai acontecer na minha escola e eu quero fazer um viagem versus festa de formatura tipo o que seria melhor não vou dar spoilers de nada eu já sei o que eu vou fazer inclusive tô muito animada vou trazer conteúdo sobre isso no canal então deixa aqui embaixo eu quero chamar uma galera que quer fazer festa outra que quer viajar pra gente fazer um debate rolar um fight aqui, sabe mas acho que vai ser um estilo de vídeo legal e enfim eu fiquei muito feliz de tirar esse tempinho e de vir falar com vocês espero que vocês não desistam de mim quando der com certeza eu vou estar postando vídeo aqui no canal e deixem sugestões aqui embaixo me sigam nas redes sociais no meu instagram é arroba gabrieladiesalves eu acho que o principal cara é o instagram porque é o que eu mais entro é o que eu respondo direct eu amo quando alguém entra no meu direct fala que eu acompanha o meu canal é muito legal essa interação e mas quem fala cara se eu ficar aqui falando sozinha eu vou parecer uma doida então por favor comentem aqui embaixo porque é muito muito importante e é muito legal saber que eu posso compartilhar tudo que eu estou vivendo com outras pessoas e é isso gente agora eu vou aproveitar tentar gravar outros vídeos como eu falei vou tirar umas fotinhas então vocês em breve já acompanhem lá no meu insta e eu acho que assim eu queria dar um panorama geral no que está acontecendo na minha vida e cara é isso fiquei meio perdida nesse vídeo mas era só para bater um papo mesmo dizer que eu estou viva a Gabriela está vivíssima mas está muito entente na vida mas sempre que der eu vou gravar gravar vlogs quem sabe negócio de rotina enfim comentem aqui embaixo eu amo muito vocês e não desistam de mim tá porque está sendo meio hardcore mas beijão até o próximo vídeo tchau